O presidente Argelino vai demitir-se antes do final do mandato a 28 de abril. O anúncio foi feito esta segunda-feira pela Presidência da República através de um comunicado. No poder há duas décadas, Abdelaziz Bouteflika tem sido alvo de contestação crescente desde o final de fevereiro. Nos últimos dias, o presidente tem vindo a ficar cada vez mais isolado. Um dos seus principais aliados, o chefe do Estado-Maior do Exército, afirmou que a solução para a crise atual passaria pelo afastamento do cargo. Segundo a Constituição Argelina, após a demissão do presidente, o país tem 90 dias para organizar eleições presidenciais.